Fala aí pessoal, e hoje trazendo mais um box aí pra vocês da S2 Pro, da TV Box, da STV, essa pequena TV Box por fora e muito grande por dentro. Então fica comigo até o final do vídeo aí, que eu vou estar fazendo um box dessa belezinha aqui. No segundo vídeo eu vou fazer a instalação e configuração, e terceiro vídeo, minhas considerações finais aí pra você. Vou rodar a vinheta, não sai do vídeo. Vamos abrir a nossa S2 Pro, da STV, é bem pesadinha, vou mostrar aqui pra vocês. Ela vem com oito núcleos, pessoal, de processamento, vem com comando de voz, então isso é muito legal, principalmente pra criançada aí, né? Que ainda é pequeno, não escreve, né? Então, com um simples comando de voz aí, você consegue estar acessando qualquer coisa na sua TV Box, facilita muito pra criançada aí, tá somente falando aí o que quer assistir e já aparecer lá no televisor. Ela vem com 2 GB de RAM, 32 GB, pessoal, de armazenamento, Wi-Fi 6G, olha que legal, até 6K de resolução, pessoal, e Android 12. Toda TV Box tinha que ter uma configuração forte igual essa. Gostei bastante já pelas configurações. Vamos abrir a nossa S2 Pro. Lembrando que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixo o link de compra pra você estar adquirindo a sua, e o site da STV também pra vocês aí. Aqui vamos ter a S2 Pro. Ela é bem pesadinha, bem robusta. Ela é bem pequena, cabe na palma da mão. Vou tirar esse plástico aqui. E o que a gente vai ter aqui vão ser duas saídas USB, sendo uma saída 2.0 e outra saída 3.0. Entrada pra cartão micro SD, pra você estar aumentando o armazenamento dela aí. Aqui atrás vamos ter a entrada AV, ou P2 também, se você quiser estar ligando um solde bar, ou se você quiser ligar numa televisão de tubo. Vamos ter a entrada óptica de áudio também, pra você que curte um áudio melhor. Entrada HDMI e a entrada de LAN, pra você estar conectando um cabo de rede. E a entrada de energia também. Aqui vamos ter a lateral toda, a Black Piano. Abaixo vamos ter essa parte aqui ó, pra você pendurar na parede, do lado do seu televisor, ou atrás também. Ela vai ter essas saídas de ar aqui ó. Ela é de 5 watts e 2 ampere pessoal. Não consome praticamente nada. E aqui em cima é um preto fosco, muito bonito também. E o símbolo da STV. Vamos dar uma olhada no controle. Vou deixar o controle por último. Aqui vamos ter a fonte de 5 volts e 2 ampere. Pra você estar conectando aí na sua TV box. O cabinho resistente. O cabo HDMI. Bem resistente também ó. O controle remoto. É bem grandinho o controle remoto. Legal. Tem bastante funções. Bem legal pessoal. Pode ser que na gravação não dê pra pegar. Mas é muito bonito. Eu gostei do controle ó. Ó o comando de voz. As teclas de volume. O mouse. Informações. Gostei bastante do controle. Gostei bastante do controle ó. Bem diferente. Muito bonito mesmo. E fora que só pelos botões aqui né pessoal. Já dá pra ver que ele tem as configurações aí. Pra você estar controlando o seu televisor também. Gostei mesmo do controle. Muito bonito pessoal. Agora vamos dar uma olhada no manual. Vê o manual em português. Ó pessoal. Legal isso também. Em português aí pra você ó. Android 12. Processador quad-core. Em Cortex-A53. GPU G31 quad-core. 2 GB de memória RAM. DDR3. E armazenamento interno de 32 GB. Suporte até 6K. Diversos formatos de áudio e vídeo. E imagem também. Internet via cabo. São 100 MB. Padrão das TV Box. Wi-Fi 2.4 e 6G. E aqui todo o manual pra você estar ligando aí. No seu televisor. E qual a diferença da S2 Pro pessoal? A diferença é que você vai pagar uma única vez aí. E a TV Box é sua. Não precisa você pagar mensalidade. Não tem mais nenhum valor adicional. E você ainda ganha um aplicativo. Pra você estar acompanhando todas as suas programações. Do seu celular. Do seu tablet. Pra você assistir aonde você quiser. Suporte 24 horas todos os dias. São mais de 700 canais. 750 até o momento. A atualização constante. Uma coisa muito importante pessoal. Sabe quando você está assistindo aquele seu jogo na TV Box. E já foi gol há muito tempo. E você está esperando o gol aparecer no seu televisor ainda. Essa TV Box aqui são 6 segundos. 6 segundos somente de atraso. Então praticamente dá tempo de você estar gritando gol junto com todo mundo. São 6 segundos somente de atraso atrás do satélite. Então aquela dor de cabeça que você tem aí de sair o gol. Você está assistindo aquele jogo e ficar esperando uma eternidade pra ver o gol sair. Na S2 Pro você não vai ter esse problema. E o mais legal é que ele tem aquela função playback pessoal. Tem aquela função replay que você vai ter disponível aí durante 7 dias. Então se você perdeu aquele jogo, perdeu aquela sua novela, aquele seu filme. Durante 7 dias vai estar lá pra você estar assistindo. Pra você não perder de jeito nenhum. Beleza? E pra você que não conhecia e ainda não conhece a S2 Pro da STV. Dá uma olhadinha aí. A empresa pioneira já tem mais de 10 anos no mercado pessoal. E eu vou estar deixando o link aí pra vocês na descrição e no comentário fixo. Do aplicativo, tá bom pessoal? A STV disponibiliza aí pra você o aplicativo móvel. Pra você instalar no seu celular. Durante 7 dias você pode estar usando gratuitamente aí no seu celular. Então você pode estar no ônibus aí. Ou vir pra algum lugar e quer assistir aquele jogo. Você pode assistir através do seu celular. Anderson, e se eu precisar do suporte? Suporte 24 horas pra vocês aí. Tem e-mail, telefone, WhatsApp. Não falta meio de você se comunicar. Vou estar deixando tudo aí pra você na descrição e no comentário fixo. Dá uma olhadinha aí. E o site de compra aí pra você estar adquirindo a sua STV. Não perca o próximo vídeo. Eu vou estar ligando a nossa S2 Pro no televisor. Pra gente estar configurando e estar vendo como funciona essa launch aqui. Porque eu não liguei ainda, pessoal. Eu não sei como que é a launch dela. Eu sou bem curioso. E vou configurar ela o mais rápido possível aí no televisor pra vocês. E o link dos outros vídeos vão estar aí na descrição pra você acompanhar. Vou ficando por aqui. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Um forte abraço. Deus te abençoe. Um forte abraço. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.